E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Ash e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês tudo que vazou da Season 7 no PUBG Mobile. Mas antes de tudo, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, deixa um comentário pra eu saber o que você achou aí dessa nova Season. Não esquece de compartilhar o vídeo, ajuda muito no engajamento do canal. Me segue lá no Instagram, Ash Games, e aqui no YouTube, vídeos novos todos os dias. Então não esquece também de ativar o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Então, esse vídeo é gravado, eu tô falando por cima, ele tá gravado num tempo, eu vou falar em outro, talvez eu pare algumas partes pra tá detalhando mais coisa pra vocês, tá? Então esse aqui é o novo Royal Pass Elite, né? Esse é o símbolo dele, vamos tá passando o vídeo que tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Vamos dar continuidade aqui. E aqui são algumas anotações de tudo que vai vir nessa nova Season, né? E no Royal Pass. Então primeiro aqui, vai vir um Season Portable Closet, em segundo vai vir 500 pontos de RP S7, né? Que é Season 7. Vai vir Royal Pass Avatar da Season 7, também vai vir o Royal Pass Avatar Frame da Season 7. Tudo isso eu vou tá mostrando pra vocês aqui no decorrer do vídeo, ok? Vai vir também o Royal Pass 600UC Cashback S7. O que que é isso aqui? Isso aqui é quando você compra lá, né? O passe de batalha e você recebe 600UC novamente. Então, pra quem compra já sabe como que funciona esse tipo de coisa, né? Também vai ter 7Ds Unlimited Custom Loons, que é aqueles cardzinhos que você faz salas personalizadas, né? Creio eu que é isso aqui. Vão vir 7, também vão vir 3RP Mission Cards da S7. O que é isso? Aqueles cardzinhos que você usa pra tá fazendo as missões que você acabou esquecendo aí, né? Ou você não quer fazer, você usa aqueles cardzinhos. E também vai vir aí 10 Royal Pass Crates, né? Então, o que vai vir são 10 caixas, né? Vamos continuar aqui. Tem muita coisa pra gente ver, né? Vamos esperar o próximo frame. Então, aqui tem também as skins de armas da Season 7. São um total de 5 skins de armas, tá? São 3 AR, uma SMG e uma Sniper, né? Alguma delas a gente vai tá vendo aqui no decorrer do vídeo. Vou tá mostrando pra vocês mais pro final. Isso aqui são mais as anotações pra gente não se perder, né? Vamos esperar o próximo frame. Então, também vai vir aqui mais skins de mais coisas, né? Vai vir aqui duas skins. Pen é panela, né, galera? Então, vai vir aí frigideira, sei lá. Acho que é a panela, né? A frigideira como a gente conhece. Então, vai vir duas skins dela. Vai vir duas skins de parachute, que é o paraquedas. Vai vir duas skins de backpack, que é a mochila. Vai vir um plane skin, que é uma skin de avião. Vai vir um helmet skin, que é uma skin de capacete. Vai vir três novos emotes, né? Que são aqueles emoticons que a galera curte, fica lá dando tchauzinho, etc. E duas skins de carro, tá? Então, essas aqui são as anotações. Vamos ver se tem mais anotações. Eu não lembro, mas eu acho que acabou, tá? Vamos para o próximo frame aqui do vídeo. Não esquece aí de deixar o like no vídeo. Compartilha ele também. Ah, temos mais uma aqui. Então, temos os outfits and dresses. Outfits são as roupas, né? E os dresses são vestidos. Então, são um total de nove outfits e dresses, né? Nove roupas e também vestidos. Isso eu vou estar mostrando para vocês mais para frente aqui no vídeo. Então, vai vir um mítico, quatro legendários, três épicos e um comum, ok? Agora, qual que é qual, eu não vou saber distinguir para vocês no vídeo. Depois, se vocês souberem, se vocês souberem distinguir pelas imagens, vocês deixam nos comentários. Mas vai ser um total aí de noves. E pelo que eu vi aqui no vídeo, galera, vai... Essa aqui é uma das melhores seasons que já teve no PUBG. O Companion está confirmado, tá, galera? O Companion está confirmado aí na atualização 0.12.5. E eu acho que as duas vão chegar juntos, tá? Tanto a... bem juntas, né? Não vou dizer que vai ser no mesmo dia, mas vão ser bem juntas. A atualização 12.5 e a nova season. Então, o Companion está confirmado aí na próxima atualização. Aqui temos também a Scorpion. Ela está mais do que confirmada aí também na nova atualização 0.12.5, tá? Olha só a Scorpion aí com seus attachments. E olha só lá embaixo, 0.12.5. Então, sim, ela vai vir aí para a nova season, né? Então, vamos dar continuidade aqui no vídeo. E aqui temos alguns avatares, né? Que vai vir aí na season 7. Olha só que bacana. Eu não curto muito essas paradas, mas tem gente que curte colocar, né? Então, temos algumas aí como eu estou mostrando. Mas tem mais algumas, né? Vamos deixar o próximo frame chegar. Achei bem... mais ou menos, né? Mais ou menos. E aí está o Royale Pass 7, né? Essa aí vai ser a imagem do Royale Pass 7. Então, é só aguardar aí que logo, logo vai estar chegando a próxima season. Eu não gosto muito dessas paradas de avatar, esses negocinhos aí e etc. Aqui temos mais. Também vai chegar o avatar frame, né? Que é aquela borda que fica em volta. E olha só que legal. Vocês estão vendo aqui que tem... Se vocês verem o meu mouse, lembra daquele evento de Ramadã? Aqui também vai estar disponível. Olha só que bacana. Vai ter aquele quadrinho lá da lua que está tendo no evento de Ramadã. Vamos dar um player aqui e continuar, né? Aqui ele trocou. Ele só trocou aqui para cima o avatar frame. Vamos continuar aqui. Tem bastante coisa para mostrar ainda. Vamos deixar. E agora as skins, né, galera? Olha só que bacana essa skin aqui, tá? Essas skins eu vou fazer um adendo porque... Vamos pôr aí que 80... De 80% a 90% de chance de vir. Vamos deixar 10% que não, tá? Porque esses vazamentos a gente sabe como que é. Mas eu creio que sim vai vir. Essas skins que estão muito bem feitas. E essas skins novas aqui são as que estão vazadas aí na gringa, beleza? Então vamos deixar 90% de certeza e 10% que não. Porque é vazamento, né? Mas eu creio que 90% de chance que virá. Então olha só que bacana. Eu até que gostei, mas eu acho que espota muito no mapa, tá? Vamos dar continuidade no vídeo. Essa aqui é uma das skins que eu mais gostei. Olha só que bacana. É uma borboleta, né, velho? Uma skin de borboleta. Lembrando que a temática ainda é primavera, né? Por isso tem essas skins. Aí é uma skin de pintor, né? Você vê que tá tudo manchado de tint aí embaixo. Eu creio que é de pintor ou artista, como você desejar aí. Temos aqui também uma de abelha, né? A gente vê claramente aí que é uma skin de abelha, tá? Achei interessante. Pelo menos não é tudo aquela coisa colorida, meio futurista, né? Essa skin é uma das mais fracas aí que eu vi aqui nesses vazamentos. Não achei muito bacana, tá? Pra mim é uma das mais fracas. Essa também é bem nada a ver. Bem nada a ver. Acho que seria legal ela no mapa Sunrock, né? Porque ela é bem verde. Acho que é bobo da corte, alguma coisa assim. Temos essa outra skin aqui. Também não achei muito interessante, né? Mas legal. Tem uns coraçãozinhos aí na meia dela. E agora uma das coisas mais legais, né, mano? Olha só essa skin da AKM. Vai vir skin de AKM aí e a AKM vai ficar god, mano. A gente precisa de mais skins de AKM. Todas as skins de AKM que tem são bem feias, né? São poucas skins de AKM bonitas. Então tá aí a skin de AKM. E também temos a skin de M4 que tem um coelhinho. Eu já vi uma skin dessa parecida. Eu não sei se foi na M4 ou se foi em outra arma. Mas eu já vi uma skin dessa que tem... Não sei se foi na AMP. E aqui temos o Elite, né? O Royale Pass. Só que eu vou dar zoom agora nessas skins que estão lá atrás pra gente ver como que tá, né? Depois eu dou um outro zoom pra vocês verem melhor, tá? Então vou separar cada skin que tá ali atrás desse passe de batalha pra gente tá conferindo. Então temos aí a primeira, não achei muito interessante, né? É claro que eu dei um zoom na imagem. Eu fiz até um tratamento pra gente ver se a gente consegue decifrar que skin é essa, né? Mas a gente vê aí que é uma skin completa, né? Aquelas skins que são completas. Achei bem nada a ver. Essa daqui parece mais um... O que eu posso dizer pra vocês? Uma roupa mais emborrachada, né? Mas pro final eu vou tá mostrando com um pouco mais de nitidez no próprio passe, né? Então tá aí mais uma skin. Agora olha a skin do capacete. A outra embaixo é uma outra skin, mas não deu pra ver muito bem qual que era. Mas a do capacete achei bem interessante. Ela tem umas manchas verdes em cima, né? Dá pra ver aí bem claramente. Então vamos para o próximo frame, né? Vamos esperar aqui porque o vídeo tá em outro tempo. Eu estou falando em outro, né? Então temos uma skin de AKM ali, né? E temos uma skin embaixo que eu acho que é de DP, tá? Eu acho que é de DP. Não sei se é besta ou se é DP. Mas, né? Vamos ver aqui. A gente deu um zoom só porque a gente é curioso, né? Pra ver o que que vem. Aí uma das melhores skins de mochila que eu já vi. Combina muito bem com o jogo. Você pode ver que ela tem um cantil ali no lado direito de água. E tem tudo a ver com o jogo, né? Sobrevivência, cara. É disso que a gente gosta. De skins assim, desse jeito, né? Que tem a temática de sobrevivência. Não skin de mochila da galinha pintadinha e etc. Essas skins aí eu não curto muito. Eu curto mais assim. Aqui temos um carro também que esse carro vai ser bem bacana. Tem tudo a ver aí com sobrevivência também. É um carro aí com uma cor mais esverdeada. Tem umas paradas em cima dele. Vou tá dando um zoom melhor depois aí no próprio passe de batalha. Pra vocês estarem vendo. Mas eu achei bem bacana essa skin de carro, tá? Então, aqui é o zoom pra vocês verem um pouquinho melhor as skins. Beleza? Olha aqui do outro lado também, que nem eu tava falando pra vocês. As skins bem bacanas, tá? Mas no demais, galera, era isso aí que eu tinha pra trazer pra vocês. Não esquece aí de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Deixe um comentário pra mim saber o que você achou dessa Season nova. Desse novo passe de batalha aí da Season 7. Compartilha o vídeo pra mais pessoas saberem também. Beleza? No demais, eu vou ficando por aqui. Me segue lá no Instagram, Ash Games. E aqui no YouTube, vídeos novos todos os dias. Não esquece também de ativar o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui. E aí